Pô, acho que o professor foi buscar o atrasado, velho. Deve estar com dor de barriga. Ai, meu Deus do céu. Acho que deve estar aqui. Eu tô atrasado de novo. Achei! Volta aqui. Ah, deu o atrasado. Eu tô vendo ninguém chegar, não, pô. Calma aí. Ah, bora. Bom dia. Cadê o professor? Já é uma hora da tarde, bora. O professor, eu tô atrasado aqui. Eu fiquei perdido. O professor tá brigando real com ele lá. Olha ele vindo, olha ele vindo. Volta pra sala, volta pra sala, gente. Volta pra sala. E corre. Corre, corre, corre. Ô, você entrou na sala errada, velho. Ô, você entrou na sala errada. Não rir, não rir, pô. Bom dia, pessoal. Bom dia. É uma hora da tarde. Eles chegaram atrasados ainda. Sai, pra chegar meio-dia, meio-dia e meia. Como prova de redenção, professor. Toma aí, ó. Fiz um churrasco especial pra tu, ó. Toma aí, ó. Ô, professor, você tá com o vermelho, velho. Você tá no fundo. Ah, você é assim, toma aqui também, ó. Fazer um sanduíche também, ó. Fazer um sanduíche, ó. Aí. Você é que vai ser o sanduíche. Nossa, toma aqui também, toma aqui. Aí você aproveita, pega o pão. Você pega esses dois pão e faz pão com pão. E vira um novo boca de zero não. É, pô. É o caladeiro mesmo, assim. Vamos lá, velho. Bora. Imagina o sanduíche. Peraí, pessoal. Ô, gente. Eu acho que cada um moleque lá da fala amaldiçoada. Ele se atrasou. É outro que se atrasou, velho. Sério isso, velho. Eu tô ficando já irritado, já, cara. Cadê o cor... Não, o cor não, não. Coitado. Aproveitando que o professor saiu, eu vou dar uma dormida aqui na mesa. Parece que chegou um monte de aluno atrasado, velho. Quer dizer, tem algum que nem vai vir hoje, parece. Bom. Eu vou denunciar alguém, sério. Cadê o professor? Eu não sei. Oxe. Ó, tem um animal aqui na frente. Eu vou chamar o Isamel. Oi. Pensei que tava cheio podre, velho. Ele veio aqui depois de cagar, velho. Fala bomba, não. Ô, professor, isso daqui é bullying, né? Tá me brincando. Meu Deus. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. É o banheiro. Sai daqui. O professor não sobe pra fechar a porta, não. Não, sai de momento, não. Tá fedendo, mano. Vai, sai de perto. Mano, que sala é essa? Vai pra lá, pai. É o cheiro podre. O cara tá infestando a sala, velho. Ok. Ok, professor. Tá infestando a sala ali, velho. Tudo eu, tudo eu. Vai pra lá. Todo mundo de volta nos lugares, bora. Se esquece. Bom, que nem vocês estão vendo, vocês... Ah, mano, eu vou denunciar alguém, sério. Que nem vocês estão vendo, vocês estão em uma escola jiu-jutsu. Bom, primeiramente, eu quero que todo mundo se apresente... Ah, velho. Eu vou denunciar, sério. Um dia eu vou denunciar alguém. Um dia, um dia. Eu sou quieto. Bom, primeiramente, eu quero que... Cada um dos alunos, começando pelo Mutano, venha aqui na frente e se apresente. Bom, eu sou o Mutano. Tchau. Caramba, puta apresentação. Eu gostei do seu apresentação. Não, brincadeira, brincadeira. Não, volta aqui na frente. Volta aqui na frente. Eu sou o Mutano, tenho um estúdio do sangue. E eu posso usar aqui, professor? Só pra mostrar um negócio? Não, 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 não. Vai ter teste prático lá na praia. Vai ter teste prático lá na praia. Ah, vai ter teste prático? Que bom. PG, vem aqui. Venha, PG. Finge que eu não te conheço. Caramba, nem dá pra saber que o nome dele é PG. Olha na camisa dele. E aí, PG, vai ter teste prático. Mas tá injusto, Fela. Olha. Eu sou o... Meu nome é Guiro, sou cabeça de lâmpada. E essa aqui não é a sombra. Chama uns doguinho aqui pra brincar com a outra ali, velho. Mutando pra não virar pra ele. Demonte sua técnica. Não, não precisa nada. Eu vou sugar, eu vou sugar. Sem demonstrar. Vai ter demonstração já. Não, eu vou demonstrar só uma coisinha, professor. Só isso aqui, ó. Calma. Bom, meu nome é Cel. E a minha técnica inata, eu crio um vulcão. Esse aí vai... Você bateu em animal, cara. Você sabe que você bateu em animal, né? Vamos chamar do Mutando. Você vai... Sai, Mutando. Para. Ok. O cara vai destruir essa linha. Vamos pro teste. Antes que vocês fritem a... Mano, bateram no professor, cara. Mas de segurou o trem. De segurou o trem. Pô, foi o dono do vulcão ali, velho. Não tem aquele prêmio lá, professor? Ele veio diretamente desse vulcão aqui, pô. Nu. Nu. Levei um. Depois que eu mato... Professor, foi um incidente. A gente deu um incidente infeliz. Professor, deixa eu usar a minha técnica, professor. Por favor. Eu só quero fazer uma... Teste, venham. Vai ter um leite ainda, bora. Bando de fracos. Ah, não. Eu vou ser um. A gente vai ter que descer essa escada. Já foi difícil subir. Rapaz. O outro, ele tá... Tá bom. Vamos embora. Ih, tá porra de me bater, pô. O professor sumiu, velho. O professor sabe voar. O cara tá ali na praia, velho. Tá tendo coisa pra ele. Caramba, o professor chegou rápido lá. Caramba, cadê a descida da praia? Que não existe mais. Como é que a gente desce? Como é que a gente desce? É branquinha. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano pra descer. Meu Deus do céu. Ele quebrou, velho. Eles quebraram. Quebrou. Tu vai pagar. Professor, ele é um delinquente. Chama o conselho tutelar pra ele, professor. É um delinquente. Ok. Passa um material indiano aqui. Faça uma fila indiana, por favor. Bora o pessoal do rei. Pega o pg pelas costas. Vai pro castelinho. Ó o castelinho de areia. Ó o castelinho de areia. Vou cobrar. Não, vem. Fazer fila. Volta. É que não. Quem vai fazer o estresse? Castelinho de areia? Desculpa, professor. Eu não escutei o seu pedido pra fazer fila. Ó, rapaz. Tá me chamando pedido agora. Vai receber. Você conheceu. Eu posso sentar uma porrada nele, professor? Você tinha tempo, Lu. Tu jura? Por que será? Cabe a areia? Não, calma aí. Fazer fila. O Zé do Vulcão vai pra frente. Vai lá, Vulcão. Vai lá pra frente. Vai, 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 vai. Você é o último. Eu vou ser o último. Eu quero que você fale a sua técnica inata e demonstre pra gente. Ah, é um prazer. Eu vou embora. Tchau. Eu vou matar um. Vou pegar, Mundo. Volta aqui. Ô, professor. Eu acho que a demonstração ia ser muito melhor se eu demonstrasse no animal aqui chamado lutando. Eu posso? Eu posso revidar também? Eu posso? Você vai ser preso. Tá acertado, mano. Eu tô mexendo com um frango pra mim. Ai, isso queima. Isso queima, meu Deus. Tem água, vai pro mar. Professor, alguém desenhou uma piroca, pessoal. Professor, Guilherme demonstrou a sua técnica inata. Mostre pra gente. Ô, animal, vem cá. Vem conversar com seu primo. Por que tu? Ô, 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 ô. Eu vou matar a giralata. Pera aí, pera aí. Vou buscar de volta. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu tenho que buscar de volta. Pera aí. Pera aí. Aí. Quase mateu. Viralata. Vai. Viralata caramba, rapaz. É de raça. Ah, eu vou mostrar minhas técnicas Hashirama Hachirama é você? Madeira, madeira, madeira Hachirama O cara é Hachirama Olha, olhe Ah, pô Que foi esse pra usar? Só isso pra demonstrar? É só isso que você tem? Ok, Mutano, mostra o poder das cachorras Eu quero testar no Guiro, pode testar no Guiro? Pode Vem cá, Guiro Vem cá, fica paradinho Sai fora, sai Testa no chão Testa no chão Vem cá Nossa, o metadão é que tá indo embora Meu Deus, que 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 Quebrou Eu acho que era Quebrou, acho que não era pra quebrar Fia também Foda a praia, a praia Que eu deito, cara Vocês destruiu Só não Eu ainda não sei Vai, bora Eu tenho uma missão pra vocês Meio que eu tô com a agenda lucrada e Meio que tem Maldições disparadas pelo mapa A missão de vocês Ou, velho Eu juro que um dia eu vou mandar Algum azul em você Professor, posso matar o aluno O aluno meio desprovido de inteligência? Esse aqui é Vamos matar Vou matar o aluno desprovido de inteligência, professor Acabou Eu acho que matamos Meio que tem maldições Espalhadas pelas cidades A missão de vocês É matar essas maldições que estão espalhadas pelas cidades Mas pode Meio que me ajuda a ser lutado e eu não Eu não posso matar essas Essas maldições E eu tô com preguiça também Você é um vagabundo Vocês estão falando mal do meu trabalho? Vocês estão falando mal do meu trabalho? Vocês estão falando mal do meu trabalho? Esse aí deixa ficar furia durante uma semana, véi Professor, eu tô me sentindo um pouquinho tonta Quem quer trabalhar e quer tacar o trabalho pra gente, pô? Eu quero Eu não tenho reunião, cara Tenho reunião Só sei de uma coisa O professor falou o que precisa pra entrar na academia Eu vou embora, tchau Professor, eu só uma pergunta Isso é necessidade mesmo? Corre, corre É, é necessário Ah Infelizmente Você não quer salvar as pessoas, tá entendendo? Eu quero ganhar dinheiro Eu quero ganhar dinheiro Dizem que você Jujutsu Então, meio que você vai ganhar dinheiro Matando maldições Professor, eu posso fazer uma pergunta? Assim, o aluno de por ouvido de inteligência Denominado como Agora é minha vez, né? O tanto de maldição aqui, véi É muita maldição, tá? Eu vou usar minhas habilidades Vou mostrar como é que se mata realmente maldição No mundo de Jujutsu Kais Eu sei que sou ainda inexperiente nesse mundo Mas eu vou tentar dar o meu melhor, né? Hummm Cadê minhas habilidades? Quando eu preciso dela? É, sério Sinceramente eu vou atrás de uma espada, véi Eu sei que existem muitas espadas Amaldiçoadas Elas são muito boas para usar na batalha E aqui tem um monte de maldição mesmo, hein? Eu não sei porque aqui tem tanta maldição que antigamente não tinha Ai, ai, né? Vamos ver Nosso teste então eu vou tentar derrotar o máximo que eu conseguir aqui Sem muito esforço Socos É... Eu não sei Socos aqui Eu só sei que é socos Toma É, não parecem ser maldições muito poderosas Mas também não acho que eu consigo derrotar uma maldição de grau especial Ou grau 2 aqui Basicamente Acho que só eu consegui Ai, onde os alunos lá? Acho que eu só consigo derrotar essas maldiçãozinhas aqui ainda assim Muitas delas conseguiriam me derrotar facilmente Por isso que eu estou indo atrás de uma de cada vez, né? É isso Mais uma para a coleção Aqui, ó Tem um trio aqui, ó Trio de maldições Eu posso derrotar eles facilmente Já estão presos mesmo e tal Claro que eu estou destruindo o jardim, né? Professor V Ele vai querer me... Fazer sushi de mim, né? Basicamente Mas tudo bem, né? Tudo bem, né, professor? Tudo bem, né? Não tem nada de mal, né? Meu Deus Vai, vai Meu Deus Esse bando O bando do pé na frente Esse daqui já era uma lega saindo Mano, perna com olho Maldição esquisita até demais Vou usar meu poder aqui Não Eu quero usar esse Vai Ai Meu Deus do céu É bate uma perna Vem cinco, velho E os negócios É chato pra derrotar, hein? Só estou usando meus punhos amaldiçoados Porque ainda assim Minhas técnicas não são suficientes pra mim derrotar eles Deixa eu ver aqui, ó E não macho Ué, eles pararam Me bateram? Que estranho Nossa Toma isso Deixa eu tentar algo mais forte aqui Esse daqui que é meu soco com acúmulo de energia amaldiçoada, né? Eu chamo isso de soco com acúmulo de energia amaldiçoada Nome maravilhoso Vamos entrar aqui dentro pra acabar, né? Depois eu tenho que plantar de novo essas flores, né? Ninguém vai perceber que eu fiz isso E o professor estava consertando a escola, né? Fazer o que, né? Destruir metade da escola nesse desafio? Olha como a galera deixou aqui a escola Esses caras são brabos demais, velho Ai, ai Mas vamos ver, né? O que que vai dar, né? Vamos ver pra onde vai esse mundo de juju Agora é só passar e depois vamos ver como é que vai ser a situação Eu acho que passar não é o difícil, né? O difícil não é tão passar assim O difícil é continuar vivo depois, né? Eu vou plantar aqui porque eu não fiz nada Pra saber como é que eu vou sair daqui, né? Eu vou ter que quebrar isso daqui Depois eu arrumo, né? Faço arrumar Aí isso Opa! Agora eu acho que acabou as criaturas de energia amaldiçoada Não acho que tenha Ah, tem mais alguma daqui, ó Mas não são muitas não Tem uma ou outra aqui, ó Então dá pra tá acabando com ele sem muita dificuldade aqui Aquela hora que tinha mais criaturas Pra mim tinha esse pé Pé bichento aqui, ó Vamos acabar com ele de uma vez por toda aqui É, não estamos tendo muita dificuldade Mas ele tá de uma certa maneira Mais, dando mais trabalho do que deveria Tem umas maldições aqui Ai, eu vou comer um pouco de pão Porque sinceramente eu preciso recuperar minha vida Tô bem cansado Deixa eu ver aqui Vamos tentar essa técnica Não, essa daqui É pra usar a Ball Mother Ball Mother, acaba com ele Isso aí Ele tá correndo atrás? Ball Mother Ball Mother Essa seria uma das minhas técnicas mais fortes que eu tenho atualmente É 2x1? 3x1, fi? Pode vir que eu tô fervendo, fi Pode vir que eu tô fervendo, fi Pode ser 4x1 que eu tô tranquilo pra mim, véi Olha lá o professor e os outros alunos Cada um tá fazendo Derrotando maldições solos Vai Aí, ó E isso daí Vou acabar com isso daqui também Você é o último Eu acho que sinceramente a partir de agora Ai, eu acho que não tem mais nada, né? Acho que eu cumpri minha missão, né? Derrotei as maldições Claro que não são as maldições mais poderosas de todos Mas ainda assim Conseguimos derrotar Muita dificuldade Não dá medo Não dá medo Porque eu sofri Vamos ver o que que vai dar essa turma muito louca minha agora, né? E tal Mas eu acho que possivelmente eu devo ter passado, né? Acho que agora O que eu posso simplesmente fazer é esperar E ver os resultados E quem sabe Amanhã é um dia diferente Então quem sabe amanhã eu já tô aqui como um dos alunos Do Professor Hiro, né? É... Quem sabe, né? Eu acho que eu tenho com certeza que eu passei Mas vamos ver quem daquela turma toda bagunceira passou, né? Eu acho que nem a metade passou Garanto que deve ter dois e três no máximo que passou Não acho que todo mundo deve ter passado Mas vamos ver, né?